Essa é a Ponte dos Arcos Aqui é o Rio das Antas E agora o caminho está começando a ficar estreito O onde, é claro, está ali Agora vem a subida Essa é a parte que eles falaram que deve ser a mais íngreme Feliz! Estamos felizes! Estamos chegando Eu falei que ia ter um clone nessa trip aí Restaurante e panorâmicos, deveriam falar? Olha ali, olha Aí galera, nós subimos Pico Monte Claro por um caminho Subimos por um e estamos voltando pelo outro O que está vendo aí, cara Olha a quantidade de veículos, cara Olha a quantidade de veículos, cara E aí galera, tudo certo? Hoje nós vamos fazer um passeio um pouco mais curto Não vai rolar acampamento Na verdade a gente tinha que ter saído ontem, no sábado Aí eu acabei tendo compromissos e Daí no sábado da noite O André teve a ideia de conhecer o Pico Monte Claro E passei mensagem para os outros e não é que deu uma turma O André e Aline, Nando e esposa, Jair e família E até o Paulo Moraes e a Daia Foram conosco de Kombi lá para a Argentina Estão aí com a moto deles E olha galera, não é clone, cara Mas é quase A moto que está na minha frente aqui Ela é igual a minha Igual, igual, igual Agora, bora rodar até o Pico Monte Claro A intenção é subir ele e fazer um assado lá Mais um monte de gente de moto aí Virou ponte para esses lados aí Também um dia é tão bonito Essa é a Ponte dos Arcos Aqui é o Rio das Antas Ó, cachorrinho, não vai me atravessar agora Show, agora vamos subir mais um pouquinho Que logo, logo vai começar a aventura Já saímos da rodovia Pegar um pouquinho de calçamento e depois começa o chão A galera já está na frente aí Acabamos nos separando por causa do movimento Um que seguiram reto, outros entraram Mas está tudo certo Vamos tocar a ficha E já estamos no chão Eu achamos umas costelas Mas a princípio a estrada está boa Pelo menos até aqui está boa Chegamos em uma pontezinha Chegamos em uma pontezinha Chegamos em uma pontezinha Ah, aqui é a usina, ali é o pico Monte Clara, que tri. Estamos em casa já. E agora o caminho está começando a ficar estreito, mas está bom ainda. Eu tenho bastante gente morando para cá, hein? Cara, nós estamos indo para o pátio das pessoas? Parece, né? Parece. Aê, para lá. Opa, o Monte Clara, está ali. Em um ponto que agora é a subida do Monte Clara. Cara, isso aqui é um labirinto de estrada, cara? Está... O pessoal botando que era, mas tinha a placa, tinha a placa. Nós seguimos as placas? Mas eu acho que parece que é o caminho mais longo. E o GPS se contradizem, né? Porque a placa manda para um lado e o GPS manda para o outro. É. Só que nós íamos ter saído lá embaixo. Aquela entusilhada ali, se nós viemos para o outro lado, quando nós vamos para a direita. Lá embaixo ali, né? É perda. E nós sai ali, é mais perto, o GPS. Ah, eu vi, eu vi, está escrito ali. Vamos lá. E também dizia que caro de 1.0 sofria para chegar. Então vamos ver. Agora vem a subida. Agora vamos subindo a vida. Pô, é louco. Que loucura. Olha, essa NC750. Vai embora aqui na estrada de chão. A estrada também está boa, né? E também depende do piloto, né? Olha, essa parte é íngreme. Essa é a parte que eles falaram que deve ser a mais íngreme. Que agora nós já estamos chegando aqui em cima. Pô, louco. Mata, burro. Olha o grana, brincadeira. Pô, louco. Chegamos. Estamos praticamente em cima já. É, aqui com chuva, tende a ser um pouco mais complicado, né? E aí, estamos chegando. Exame, está aqui uns 15 minutos já. Pronto. Cadê o outro? Cadê o Paulo? Ele está vindo. Ele vai mais espacito, não mais? Ele está chegando. É, logo, logo ele está chegando ali. Esperando meia hora já. Sério? Que fase que nós estamos. Vamos ter que vender as motos e comprar um classic para nós. Meu Alexandre, vocês vêm lá, né? Feliz. Feliz. Somos felizes? É, feliz é tudo. Felicidade, ali. Show. É, feliz é tudo. É, feliz é tudo. As águas ali estão quase, quase em cima. Bora! Ó, vacinamento, umas casinhas. Que legal, cara. Olha só. O Cris e a Jack estavam aqui, mas eles nem chegaram a gravar nada, eu acho. Eles pegaram um dia meio feio. Ó, estava chegando. Ó, estava chegando. Tem bastante gente aqui. Uh! Nossa! Ih! Ih! Aqui é o fim da linha. Vamos ver se achou uma churrasqueira ali. Ah, aqui tem churrasqueira. Fechou todas. E aí, galera, chegamos aqui. Subimos na vida, né, Pierre? Lógico. As tomadas feitas durante a vinda pra cá foram feitas pelo Pierre. Ele trocou de lugar com a Rosane. Ele saiu do Classic lá e... Rosane foi pro Classic e ele vai pra carona aí. Cara, mas é muito legal aqui, hein? Bem que o pessoal falava que era legal aqui. Mas é um abirinto pra chegar aqui em cima, né? Tem tanta opção de estrada, fácil pra se perder, né? Sim. Bom que tá bem sinalizado, sempre tem indicação. Olha só. Esse lado aqui. Ó, tem uma represa ali embaixo. Ali deve captar água pro outro lado, ó. Naquela hidrelétrica que a gente passou antes, a captação deve ser aqui. Oh, ó. Que trip! A hidrelétrica, eu acho, ali embaixo. Eu falei que ia ter um clone. Eu falei que ia ter um clone nessa trip aí. Que era alta. Deu cria, ó. Pior que não, deu cria. Essa aqui é irmã gêmea, né? Depois eu mostro um pouquinho mais a moto, porque essa aqui que tá venda, hein? Só se o Paulo, agora, nessa voltinha, se apaixonou e resolveu não vender mais. O que que tu me disse, Paulo? Não sei. Talvez sim. E aí, churrasqueiro? O lugarzinho tá aí, ó. O lugar tá bom? Ó, já achei o lugar lá, ó. Tem mesa, tem tudo lá. Até tem motossar aqui nesse lugar. Ó, e o lugar do assado tá feito já. Então, vamos lá pegar esse legalho lá, ó. Aí eu paro. Paro aí. Barba de dar de substituir a minha serra. Ó, gente, assim fica fácil demais. Assim é pra serra. E hoje o churrasco vai ser com vista panorâmica. Restaurante panorâmico, já viram falar? É. Olha ali, ó. Se for comprado pra podar o pé de nozes. Pede uma coisa. Olha aí, galera. Eu acho que não dá pra escutar, mas o trem tá passando lá embaixo, perto da ponte do arco. E antes ele deu uma buzinada. A banda de novo pra ele buzinar de novo? Olha aí. Já era. Ó, vamos lá pra ponta, que eu acho que lá na ponta dá pra ver onde ele sai. Ali embaixo, se dá pra ver a usina, dá pra ver ele. Sim. Pior que sim. A partir daqui, não acampem e não façam fogo. Olha pra esse lado, já não pega tanto vento. Olha aí, galera, o que eu falei antes, né? Ali tem uma represa. Onde eles... Represam a água. Que eles captam ali naquela parte Ali da... Que faz parte da usina. A água passa por baixo do morro E chega até Ali na usina hidrelétrica Onde gera energia Que túnel que eles cavaram pra passar essa água E daqui a pouco o trem vai passar ali Esperamos, não sei quanto tempo isso vai demorar Viu, Jair? O mesmo trem que passa lá em Ipe, lá naquele acampamento que a gente fez. Só que isso aqui é antes. A gente viu até a cor dos olhos dele. Mas eu tava filmando lá do outro lado Mas ele deve ter outro túnel que entra aqui, né? Esse é o mesmo trem que passa ali no viaduto do 13, né? E vai em direção ao Passo Fuso, né? Não sei se vai, eu acho que ele vai pra Santa Catarina esse aqui É? É, eu acho que sim Que esse daqui ele tá... Nós acampamos mais pra lá em Ipe aquela vez Aí nós vimos ele Oi, André Mas ela disse que é outra coisa Nós estamos acelgando a carne de uma maneira diferente? Não, não, não Vamos poupar até o uso Claro Larga o sal dentro do saquinho, larga a carne ali Dá uma mexida e joga aqui Ah, louco Vai lá para a faca aí Pati pode cair Não vai да Vai diagonal Não vai Não vai Ahn Colou Algum Mas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enquanto a pessoa faz as necessidades, consegue ficar apreciando a vista. Eu já tinha visto o relato de outros viajantes, que eles mostraram isso. Muito top. E agora começou o vento, né? Ainda bem que eu fiz o bichinho voar antes. Já almoçamos. Agora estamos batendo um papo. Logo mais a gente vai descer o moço. E aí, Julis. Olha aí, galera. Tudo recolhido, então. Deixamos o lugar como a gente recebeu ele. Prontinho para o próximo usar. É isso aí, galera. Agora vamos para o próximo ponto. Curtimos aqui. Ficou gostinho de a gente fazer um acampamento no futuro. Agora vamos lá para o túnel do trem. Bora! Cara, muito legal. Aqui tem umas cabaninhas para alugar também. Valeu! E aí, galera. Nós subimos para o Pico Monte Claro, por um caminho. Subimos por um e estamos voltando pelo outro. A gente saiu da RS depois do Mirante de Veranópolis, Belvedere. E agora, na volta, estamos pegando um outro caminho para sair. Vai ser mais perto para a gente voltar. E, se não me engano, tinha a placa lá na subida. Esse aqui é o caminho mais curto entre Bento e o Pico Monte Claro. E é aqui que sai esse atalho, ó. Que loucura! O louco! Olha a quantidade! Um dia bonito que nem hoje é muito mais merda. E aí, se não me engano, tem a placa lá na subida. E aí, se não me engano, tem a placa lá na subida. Vamos lá Que tá vendo aí cara Olha a quantidade de veículo Que loucura O cemitério tem Que a gente não conhecia Como o acesso é relativamente fácil Nossa como vem gente O André, já juntou uns pregos? Não, ainda não Estou sem mala Ai ai ai, eu carrego pra ti Não tem problema Então ainda é meu amigo? A amizade tá de pé ainda? Então tá bom Esse aqui é o famoso cemitério de trens Aqui de Bento Gonçalves Pelo visto atrai muita gente Eu não tive a impressão De que aqui tem mais gente Dessa vez Do que lá no Iune Lá na Bolívia Olha se dá pra subir aí Ah, esse aqui era granelheiro Não, já acordei E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Vamos pegar a estrada agora. A gente deu uma olhada aqui no cemitério de trens. A Luzani foi um pouquinho mais adiante. Aí tinha bastante gente e eu acabei só pegando uma vista aérea. Mas beleza. Ficou com gostinho de quero mais o Pico Monte Claro. Então, na próxima a gente vai vir para acampar mesmo.